Quando ela soube que a TV Cidade Verde estava com as inscrições abertas para os novos talentos, ela conversou com a mãe dela, com os pais dela, aí ela falou comigo que gostaria de vir até aqui à emissora para fazer as inscrições dela, e eu trouxe ela até aqui à TV Cidade Verde. Com tudo isso, e ela veio competindo com as outras pessoas, e foi indo, passou pela primeira etapa, pela segunda, pela terceira, e aí estamos até a final, né? Só está ela e outra concorrente, e eu estou aqui para dar a maior força, quero dizer para ela, ó, o marido está te dando a maior força, o marido e a filha, a Isa, a Tiniar, e toda a família e os amigos, estamos torcendo por você, viu? Amor, tchau! O maridão da Vivian está aqui também, veio marcar a presença, vamos mostrar, também tem a torcida da Vivian, cadê a torcida da Vivian, gente? O marido está aqui, veio marcar a presença, mandou aquele alô, mas também a mamãe da Vivian está aqui, como é que está o coração da mãe? Ah, está mil, eu estou torcendo aqui, estou felicíssima por ela ter conseguido chegar até aqui. Você acha que ela vai levar essa? Tenho certeza, ela é competente demais, sabe? Ela, desde cedo, muito novinha, ela já ficava com a escova, escovar o cabelo, assim, cantando e tudo, ela era aquela coisa, eu digo, minha filha, você nasceu para isso, e ela é competente, eu acho que ela vai chegar lá. Cadê a torcida da Vivian, gente? Cadê? Aê, César, com vocês. Vivian, sua mãe, jovem, parece irmã até. É, minha irmã gêmea, né? Está feliz, né? Muito feliz, César, muito. Muito bem, está aqui.